Nessa semana de formação que antecede o reinício das aulas, nossos 1.700 professores, funcionários, secretários, assistentes, estagiários estão em processo de formação. Com palestras, mesas redondas, oficinas, atividades que vão qualificar ainda mais o serviço competente, comprometido e de excelência que a rede municipal de Passo Fundo busca oferecer para a comunidade.